Vem morar, pode mudar Fala pessoal, do Vem Morar Aqui Mais um vídeo da cidade de Taubaté, série condomínios Eu estou na rua Padre Fischer, na região do Parque São Luís, Vila São Geraldo Cada hora a gente escuta um nome, né? Tô aqui perto da rua Sagrado Coração de Jesus Tem até um vídeo pra trás aí que eu mostrei essa região aqui a pedido de um inscrito, tá bom? Mas aqui, olha, no próximo semáforo, ao invés de ir à direita Agora eu vou seguir reto meio que à esquerda, meio de fasto, atrás do caminhão ali, olha Que é mais precisamente a estrada velha Taubaté-Tememberg Na verdade é a continuação da Padre Fischer, ok pessoas? Eu estou a caminho aqui agora da rua Doutor Licurgo Que é uma rua bem conhecida aqui na região Onde tem vários condomínios E é isso que eu quero mostrar pra vocês Os condomínios da região da rua Doutor Licurgo, tá? Essa rua é onde tem um buffet famoso aqui na região também O buffet Fabelli Olha a propaganda de graça Protocina nóis aí, buffet Fabelli Tá, jóia? Um local bem bacana pra fazer eventos de casamento Debutantes Festas de um modo geral, né? É um casarão bem bonito, tá, pessoas? Tá na esquerda aqui Eu vou mostrar pra vocês ali na frente, tá? Mas aqui a rua Doutor Licurgo Ela é conhecida pela quantidade de condomínios que ela tem aqui Condomínios de até quatro andares, né? Sem elevador e condomínios de torres mais altas De dez, doze andares Condomínios com duas, três, até quatro torres, tá? Vai vendo aí, ó Então, tem o estilo mais popular De quatro andares, ó Terra e o mais três Tá aí, ó A sua esquerda, tá bom? Escada Pra ter perna na escada mesmo Pra subir, não tem jeito É bom que fortalece a panturrilha, né? E tá aí também tem outro É bonito os condomínios dessa região, tá? E a região é muito legal também Então, até, gente É uma cidade muito arborizada Eu acho muito legal nessa cidade Quantidade de árvore De área verde que tem aqui, sabe? Bacana pra caramba E aqui também é sossegado Tem menos carro Menos moto Menos caminhões Menos ônibus Aí, à direita aqui Onde estão saindo esses carros É uma entrada pra um condomínio de casas-terrias, tá? Aquele estilão De condomínio americano, né? Tem vários aqui Em Taubaté, tá? Campos do Conde É... Tecuara Eu vou mostrar o Tecuara também A localização, lógico, né? E aí a gente tá falando De casas que tem Aquele estilão americano Onde não tem muros Sabe como é que é, né? Bem legal, né? Você morar num lugar Lugar assim, né? Tem vários condomínios assim Eu vou citar mais nomes Porque tem muitos, tá? Eu faço o retorno aqui, pessoas Pra voltar Pra vocês terem a visão agora Do outro lado da rua, né? Então a gente tá mais ou menos aqui Entre Taubaté e Tremembé Aqui você vai precisar, obviamente De veículo pra transporte, né? Seja coletivo Seja carro Seja moto Bicicleta elétrica Enfim Qualquer coisa Pra você se locomover Tanto por cento de Taubaté Quanto de Tremembé Olha o condomínio Com três ou quatro Dois, não sei De vários andares Eu acho que dez ou doze andares Talvez até mais Para o vídeo aí Conta pra nós Deixa no comentário E lá na frente tem outro, tá? Essa é a rua, então Doutor Licurgo Região da Da rua Doutor Licurgo Uma região muito legal Bem tranquila, tá? Você que tá procurando casa Aliás, imóvel pra comprar, né? Ou pra alugar Eu vi vários aí Com placa de aluga-se E com placa de vende-se também, né? Tá bom? É isso aí, pessoas Terceira parte da série Condomínios Agora na região Doutor Licurgo Aqui eu acho que já é Eu não sei se é Tremembé Se é Taubaté Aqui se confunde muito, viu? Deixa nos comentários aí Você que mora na região Olha quantas torres aí, gente Olha Tem condomínio Pra dar com pau, hein? Grande abraço, pessoas Fiquem com Deus Obrigado por assistir Se puder Compartilhe Se você gostou Considere Se inscrever No nosso canal Tô tentando Colocar um vídeo Por dia Tá? Dessa série Condomínios Pra vocês ficarem Interados E amanhã Depois Que quiser mostrar Pra um amigo Ah, tô Tá procurando imóvel Tem uma região Vai lá no Motovlog do Tony Lá Que tem bastante Vídeo Das regiões Onde você pode investir Pra morar Ou quem sabe Investir mesmo Pra alugar Enfim, né? Depende muito aí Do que você quer Tá bom? Grande abraço Fiquem com Deus Tamo virando aqui Pra Vila São Geraldo Pra o final Dessa rua Agora aqui É a estrada Nova Taubateta Membé Beleza? Eu viro à direita Lá E termino o vídeo Até o próximo vídeo Galerinha Fiquem com Deus Um grande abraço Beijo no coração De todos Sucesso aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Vem morar Pode mudar